E aí galera, é hora do show, porra, Bill! Junto com o Leonardo, e aí pessoal? Mulher estronda! Estronda, Bill, aqui, porra, aqui ó! Não, cara, quem faz isso é o bombão! Ó o cavalo ali, olha aquele cavalo, sério! Aqui ele! Mano, cavalo esqueleto! Que que aquilo está fazendo ali? Ué? Deixa ele ir pra lá! Vamos focar no que a gente estava fazendo! Ah, ferro! A gente vai fazer alguma coisa com esse ferro? A gente estava minerando, esqueceu? Guerreiro de estalido! Não! Ah, ferro! Ah, está minerando! O que a gente vai fazer baile, né? O que a gente vai fazer? Calma aí! Eu ia vir baile! Dois, um! Vai fazer outro não? Não! Fazer uma tesoura? Não! Trilhos? Não sei! Parece que o carrinho está lá embaixo? Não! E você já é chatinho! Você é chatinho! Você é uma merda! Ah, você tem a nossa enxada! Agora a gente tem! Já botei a dificuldade! Legal, fera! Ninguém te perguntou! Qual é o nosso baú de minério? Lá embaixo! Tem baú de minério? Onde? Não! Não sei! Tá, bora fazer um aqui! Deixa eu chegar aqui! Faz uma entrada ali, sei lá! Lê, tem uma descida! Faz alguma coisa! Aí, aí, perto! Lá embaixo não, porra! Vou pegar os minérios todos! Aqui, ó! Madeira é um minério, né? Então pode ser quanto acelerado de minério! Cadê? Você está com picante de pedra? De ferro? Tem que levar! Lembra que você pode deixar diamante! Ai, mano! Eu estou usando a minha armadura full! Não, não! Não! Cara! Você é muito burro! O ferro, deixa na minha mão! Dá! Dá! Você é noob! Eu tenho as pedras! Você! Lá! Lá! Oi! Siga meus mãos! Basta de ferro! Vou te mostrar o que eu vou fazer com eles! Tá no baú! Esse não vai ser o nosso baú! Meu! Siga meus mãos! Ricardo! Não, mas eu vou fazer uma coisa interessante! Pela tocha aqui! Hora do chão! Que lixo que é esse, mano? Lembra que embaixo tem uns ferros pra caramba? Lembra que você vai lá pegar porque eu não vou porque eu estou fazendo um vídeo e vai ficar chato igual outro episódio! Então... Vai lá, vai lá pegar, pô! Tu vai? Você vai! Você vai! Então deixa a gente tentar a minha carne pra eu comer! Carne de coerro! Minha carne de porco! Carne de porco também é rolo! Olha! Nossas minérias vão ficar aqui! Nossas minérias vão ficar aqui! Vai dizer que algum zumbi vai roubar ela aqui dentro, né? Algum player! Tal! Só se for um player, tal! E aí... Daqui a pouco que eu sei o que é que eu sou! É! Pronto! Fechei pra ninguém roubar! Tipo, tem alguém nesse mundo, né? É! Tá ligado? É! lembra J.V. Martins ó, lembra quase não tem meu burro tem o burro, né? porque você é burro o que? a pular representa tá, o que que tu vai fazer? tu vai lá embaixo minerar e eu vou fazer outra coisa o que? pô, é meu toma esse lixo tem um pé de carvão embaixo mesmo que eu guardei pera, te dá, não bate, sério, cara para de ser burro eu te batei, já era bati legal opa, parece que você perdeu esses ferros ah, eu tô fazendo uns pedregulhos fazendo um bagulho de pedra fazer pão? não, tu vai pegar aqueles ferros, esqueceu? foi sem querer, não me bate sabe que eu vou te bater ai, que merda é esse, ó o que? ah, não, guerreiro de estemido ah, não, guerreiro de estemido bateu caralho, quase muito como assim, cara? que merda é essa? que que você fez? eu fiz nada não, cara eu tava lá em cima vocês falam essas merdas não? não, não caralho, guerreiro de estemido eu falei que nem na última vez guerreiro de estemido apareceu tá com nós pô, a gente podia colocar terra aqui aqui, olha aqui caralho, cavalo esse é aquele do guerreiro de estemido esse cavalo vai ter que ser nosso eu tenho uns terras não, coloca terra ali no lugar que tá faltando não, esse cavalo é do mal eu vou matar ele pô, garota, eu vou subir em cima deles é, matei deixa ele já era, morreu ele só existia pra dar XP pra gente não, mas não sou ninguém olha essas flutuações aqui também não são só ninguém então eu tô destruindo elas destrói a gente vai ter que fazer uma flutuação maior vou destruir isso aqui tudo caralho, vou ter que jogar o manicret o que? é o kit afekar? não, mano cadê meu machado? tá ligado nessa plantação aqui? tá é um lixo me dá um balde um de noite tá mesmo vou entrar aqui o que é essa? ah, mano, amoralho, que bodega foi essa? ela pode ser um lixo temida de desejo não, cara pê essa merda aí quase morri tem a base é que tem gues também tem não tem não tem não, mãe caramba eu sou o gues eu sou o gues a raposa imortal seu quarto tá ali em cima? sai do meu quarto cadê minha machada? cadê a machada? tem machada não? se tu subir eu vou te dar um soco então então eu não vou sentir dor nenhuma ai né então eu vou te dar um soco cal, cal quero soco não vamos ver vai ver que é bom vem cá, vem cá tá vendo eu? aham ó, tá vendo eu? pera não, agora eu não tô vendo mais não o que aconteceu? pronto, agora eu tô vendo você cadê você? entendeu? ó sumiu deixa descer você sempre faz essa palhaçada, né? olha 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 ó, cheio de creeper bora dormir, cara na moral quero fazer um bagulho sério bora dormir ah não, tem monjo perto como é que vou dormir assim? deve seguir restremido a gente vai ter que matar ele? ali embaixo cadê? ali ai eu caí ferrou? me ajuda salvo homem foge, ferrou tem um gancho também tem um que mandar afluxar em nós sobe os crentos voando ali entra na casa os crentos voando ali pede essa merda aí dorme logo tem balde aqui tá, dorme tá, dorme logo sumiu sumiu ô oi fala galera beleza? aqui é o Beto lembra? dá uma chada não tem faz ok caralho olha, vou fazer pra enfeitar olha não olha jackpot sério você tem um balde e pega essas águas a gente vai fazer uma... eu bordo não na casa? não aqui vai ser a nossa nosso lago eterno da eternidade o que? o que? o que que é isso? o que? o que que é isso? o que você tá fazendo aí? que barulhinho? não sei que barulhinho eu não tô ouvindo não, arranja mais água o que? vai ser que o nosso lago é da eternidade pra gente fazer uma... como um balde pra gente fazer uma fazendinha feliz em algum lugar o que é essa? me dá um balde tem um lá dentro me dá um balde não deu de casa no primeiro balde que eu ia encontrar nossa que bom caralho isso é um balde filho da puta caralho, faz merda ah tá mal Subi em árvore, caralho, porra Tô toda por causa da casa da chuva? Legal, mas eu não tô, não Minha qualidade tá no máximo, né? A minha não E você não tá gravando, né, porra Caralho, tô parando na minha frente, quase te bati, na moral Opa Faz outro balde, ó Noi, vem cá, vem cá, vem cá Calma aí, calma aí Que? Rio Vamo pra lá, ó Pra onde? Não Cê maluco Eu vou lá no rio Por quê? Que isso? Ah não Sobe aí, subi Não, não, coloca bloco Aí ó, aqui, escadinha Conforto, ah não Guerreiro destemido Que isso, mano O louco Eu vou morrer Por quê? Pra eu ter alguns tipos de... De monstros? Ah, é? É Aqui Cadê você? Aqui Pra quê? Pra fuck Ô, barulho zumbi Ô, shit Muda a cor do coisa Peraí mesmo, tava pra baixo Peraí, gente, tava aonde? Tava lá, ó Pra onde? Pra trás Já me perdi, já Já me perdi, já Ah, mas é sopa de cogumel Mas no lugar deve ter uma escolha nova Cê vai pro outro lado? É pra trás que é casa Tá, cê tá indo pra algum outro lugar? Tô Vamo a esconder Tô com fome Ui, tem comida aqui Vai matar vaca pra mim Quer comida? Aqui, ó Cê tá voltando? Tô Aqui um cavalo de osso Mata aí, velho Aqui tem dois Mata Achei uma vila de village Sério? Tá achando a vila mesmo? Não achei Ah, deixei pra lá, não Eu encontrei a vila cega Olha aqui a vila Aqui essa vila Olha aqui Estou passando fome nesse jogo É barrado, muito camonheiro Como é? Vai ser uma shaders Por que não é que correto? Eu tenho comida aqui Legal E o cavalo tá aqui ainda O que significa que você não mora na África? Toma comida Comida aí Estou prendendo a água Tropei comida dentro da água Vai lá Oi Esse poço infinito? Que isso? Aqui é isso? Esse poço infinito? É Tá, agora eu peguei uma coisa Pegou o que? Água, é infinito Não quer fazer comida não? Vou pegar? Quero Ih, olha só o bicho Cadê? Quem pegou? Queria uma estrada Minha pica Qual? Ah, em casa do outro Trinta metros Porra Que coisa vai lá se fazer um dia feliz? Faz muito certo pra mim, né? Tem madeira lá, lá no meu quarto Não, pessoal, eu já sei fazer um dia feliz Vai ser aqui, ó Lugar dos destemidos guerreiros Míndias Míndias Onde é a enxada assim? Eu nunca vou morrer Eu peru Eu peru Calma aí Quero cercas Peguei de outra maneira Não, faz cerca Não, faz cerca Tá vendo? Ela destemida ali, na moral Que merda é essa que destemida? Tá pico Tá de madeira sem ter Tá de madeira Cerca, né? Ela vai fazer pistão Cerca, pistão, tipo, é rolo Pistão, caralho, porra Piu Ainda vamos jogar a FK e fazer a nossa fazendinha feliz Jogar em off Cara, filme tudo que estive aqui, não sobrou pra ser Será isso? Uhum Procura os outros baús Tem madeira aqui Tá bom Que merda Que merda Tem uma portinha também, né? Não, a porta é normal Tem lá no meu baú Pega uma só Sabe por que tem? Acho que tem que ser 64 Que merda Não sei, eu fiz um monte Aí ficou junto assim? Uhum Uhum Traz ela deixada também Vamo lá Caramba, amor Que que é isso? Vamo lá Que poderá ver pra eu morrer Foge? Mata aí Sério? Sério Tá apodrecido, viu? Ah, você tá aparecendo na minha frente Calma aí, a seira Não pega A seira tá por ali Tá Ai, o Tudor aparece Tem spawn dele por acaso Não Uau, mano Tô mandando de trás Se eu estivesse com um conectante Eu tinha spawn Ó Rarimbo Aqui, ó Porra Caraca, olha com essa porrinha Na moral, sério Rarimbo Me deu a porta normal Pelo menos Manda, deu o Ticonecte Ligaram pra mim Manda esse cara tomar no cu Porra Tá no mundo É isso É isso É isso Ó, não Tudo mais Vai, me dá Me dá minhas portas Que eu pedi pra você Quer pedir outra porta? Não, mano Não dá porta não, você coloca ela Melhor Bill Quer a porta? Quero, porra Quero, porra Você quer essa porra? Ai, que é isso? Cadê você? Aqui é Aonde você tá, porra? Atrás É bug nele, tá? Pera, não bate nele Não bate nele, vem Caralho Caralho É Parece a mesma não Coloca, coloca os dois portas ali Não importa Tem, tem porta não? Ah, tem nem uma que você colocou Hummm Ah, não, você não coloca assim, cara É O que você colocou errado, não é? Mas vamos matar esse cavalo Dois? Não, ele é o nosso policá Você quebra Que quebra Que quebra essa porta, caralho Ih, eu dei cinquenta e lavou aqui no meu inventário Foi mal Ah, mano Na moral Na moral o que? Na moral Não Você que quer partir pra violência? Que isso? Tem um enervo aqui Tem um enervo batendo Eu vou se foda-se Eu vou Ai, que isso? Ah Caralho Caralho Ele não acha que... Ah, tá chovendo, cara Você ouviu pra ele? Olhei Ah, tá chovendo Se foda-se Ah, tá queria um trouxinho Ele se ofende quando olha nos olhos dele, não se ofende Ele morreu Ah Então pessoal Esse foi um vídeo Espero que você tenha gostado, né? Então, deixa o like, compartilha Se inscreve no canal Faça o meu próprio vídeo De bagulho lá Subi árvore ao caralho, porra Desce essa árvore E se inscrevam no meu canal É, no canal dele que vou deixar a descrição Então foi isso, falou e fui, seus viadinhos de merda